de água. E a gestão de recursos hídricos no Brasil, como vocês sabem, é uma gestão integrada, descentralizada, participativa, compartilhada. E ela só pode ser efetivamente assim se efetivamente receber essa contribuição da sociedade. E aqui eu me lembro, não tem como deixar de lembrar, pelo convívio, o grave convívio nesses últimos três dias com a nossa convidada de honra dos Estados Unidos, a professora Ribeca Turco, que foi apresentar a melhor coisa. Mas um convívio que nos despertou como ela, desde cedo, talvez ela fale, se ela não falar, eu vou falar, vou tomar essa liberdade de falar, como desde cedo, nela, despertou-se uma consciência de proteção ambiental que repercutiu em todas as escolhas decisivas da vida dela em prova da sustentabilidade. E esse relato será possível posteriormente apresentar para vocês, para sensibilizá-los, enfim, ao que há também, a esse dever de proteger o meio ambiente. Lembrando que nos Estados Unidos, esse dever não está expresso na Constituição como está na nossa Constituição Federal. Sem mais delongas, eu também estou agora para convidar o nosso conferencista da abertura, enfim, o professor Paulo Alfonso Nenê Machado. E, professor, por favor. Esse culto... Esse culto mestre, jurista, é professor de Direito Ambiental à Universidade Metodista de Piracicaba, que o professor Paulo Alfonso Nenê Machado dispensa qualquer apresentação. Passa a dizer que é o fato do Direito Ambiental, não só no âmbito brasileiro, mas em termos planetários. me recordo aqui da... uma das últimas oportunidades aqui, justamente nessa sala, nesse auditório azul, o professor Paulo Alfonso recebeu a homenagem de Chevalier, cavaleiro, da religião de honra da França, que foi autorada, em ação autorada, pelo então presidente da França Sarkozy. e, simplesmente, é uma honraria que foi nada mais, nada menos conferida na coleção Bonaparte, para vocês terem uma ideia do que representa essa grandiosidade de pessoa humana. Então, eu tenho a grata oportunidade de compartilhar, inclusive, o livro de convite acadêmico com esse grande mestre, enfim, que é responsável aqui pela formação em Direito Ambiental, inclusive de muitos aqui. e, enfim, certamente vai contribuir para o fortalecimento da notificação ambiental e capacitação para o direito do controle social ambiental. Professor Paulo Alfonso, com muita honra, que é o que me perguntou, agradeceria intensamente pela sua presença, passo da palavra. Muito obrigada. Obrigada.